Olá, amigos do Ouvidor! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o José. Nós, primeiramente, gostaríamos muito de agradecer o trabalho que o Ouvidor tem aqui na cidade. Há 31 anos, que é a minha idade, vocês vêm fazendo um trabalho muito bacana de informação. E, sobretudo, nesse momento que a gente vive no país, momento nebuloso, ter um veículo de informação que é um exemplo de idoneidade é muito importante, né? É. Ele é tímido. Nós temos uma história bem bacana com uma edição em especial do Ouvidor, que é a edição 1173, de 2018. Eu vou lembrar ali o dia certinho, que tem os proclamas do nosso casamento. A gente guarda, assim, como uma relíquia que a gente vai mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos. E, assim, parabéns, de verdade. Um abraço para todo mundo. E a gente vai curtir aí o friozinho no cinema, não é verdade? É verdade. Espero ganhar. Essa daqui é a edição 1173, de 5 de maio de 2018. Aí, aqui, cadê os proclaminhos? Aqui, nessa página. Tem aqui, ó. José Maria de Lima Jr. e Bianca Cristino Bezerra, que era o meu nome de solteira. Muito obrigada, Ouvidor. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espero que tenham aí muitos, mais 31 anos, duas, três vezes pela frente. Tchau, tchau.